Prosseguindo no estudo de história da igreja, estamos no livro 4, vamos agora a página 18 do material didático, a reforma protestante. Bom, nós vimos alguns eventos anteriores à reforma protestante, que vai iniciar em 1517, esses eventos, falei da descoberta do novo mundo, da América, como a igreja católica já estava agindo aqui na América, com o mesmo padrão da Europa, ou seja, de tortura para quem não seguisse a sua religião, a sua fé. E falei para vocês também de um tema que era comum entre os católicos, que era a forma de você alcançar o perdão. A princípio, os católicos batizavam a pessoa para livrar ela do pecado herdado por Adão e Eva, o que eles chamam de pecado original. Então, esse era o primeiro pecado que o homem se livrava. Mas durante a vida do homem, o homem pecaria novamente, e ele tinha que pedir perdão. E nesse momento que ele pede perdão, o padre, ele não consegue, segundo o que a igreja católica diz, ele não consegue tirar todos os resultados do pecado da pessoa. Ou seja, a ação do padre, ela é limitada. Então, ele vai ter que, em algum momento, a sua alma vai pagar algum tempo no purgatório. E pagando um tempo no purgatório, de acordo com a oferta, isso não é zombaria, isso era defendido mesmo pela igreja católica, não é zombaria, de acordo com a oferta, a alma ficava menos tempo no purgatório. E aí, como isso era uma doutrina católica, e a igreja católica estava numa campanha nesse período, que ela queria construir uma nova sede para São Pedro, nesse período vai crescer ainda mais esse processo. Esse processo era feito, tinha gente que entregava terras. Mas, olha, quando eu estiver morto, eu vou dizer que uma parte da minha terra vai para os meus filhos, mas está aqui, uma parte católica, para você deixar a minha alma no purgatório poucos segundos. Então, está bom. Então, isso era feito normalmente. Se você doar os seus bens para a igreja, você tem o seu tempo reduzido no purgatório. Então, isso vai gerar um comércio. Vai gerar um comércio, e o que ocorre? Esse comércio vai dizer para as pessoas, olha, por que você faz logo um documento, vou te dar um documento que você já pagou pelos seus pecados, e que você poderia sofrer no purgatório. Você já vai pagando logo o escape do purgatório. E isso, vamos dizer, é tão ridículo que algumas pessoas, às vezes a gente conta, as pessoas pensam até que é piada as frases que eles usavam, né? Quando a tua moeda cair no fundo da arca, a alma do teu parente sai correndo do purgatório. Mas a frase é exatamente essa. Tanto que Lutero coloca isso nas suas 95 teses. A gente falava, a oferta chegou aqui, a alma do teu parente saiu no purgatório. Então, aquilo, claro, era a alma que mexia com as pessoas. Morreu a esposa de um homem que amava muito a esposa. E, segundo, olha, a alma dela vai ficar lá no purgatório, nem se eu der uma oferta. Então, tinham pessoas que davam realmente uma grande quantidade de oferta, tanto que os papos eram ricos, como os reis, e na maioria dos casos, mais ricos que os reis. Ok? Porque as doações, claro, eram de grande quantidade vindo até dos reis. Já que o Papa, ele era o responsável até para tirar a alma do rei do purgatório. Tá bom? Então, isso vai ser um ponto que os protestantes, vai ser o que nós vamos estudar agora. É um ponto que os protestantes vão criticar. Os protestantes é um movimento dentro da Igreja Católica, tanto que eles já voltaram para a Igreja Católica. Na verdade, a Igreja Protestante não existe mais no mundo. Em 2017, eles assinaram um retorno para a Igreja Católica. Ok? Em 2017, já se vão seis anos já desse acordo. Então, na verdade, a Igreja Protestante nem existe mais. E eles mantiveram doutrinas fundamentais da Igreja Católica. Entre elas, o batismo de recém-nascido. Todos os protestantes que nós vamos ver agora, eles mantiveram essa doutrina que eu sempre digo para vocês. É um erro grave. O batismo de recém-nascido, ele não tem nenhum valor diante de Deus. O batismo cristão, ele deve acontecer após a pessoa testemunhar a sua fé. Isso só pode acontecer quando adulto. Era isso que os anabatistas pregavam. Agostinho de Ipona, em 411, ele conseguiu criar uma lei para matar as igrejas anabatistas. Não conseguiu. Elas estão vivas ainda nos dias de Lutero. Ok? E o que ocorre é... Esse Martim Lutero, ele também vai manter esse ponto de vista, infelizmente, do batismo de recém-nascido. Esse batismo, ele rouba de Deus o que Deus mais anseia ouvir do homem, que é a sua declaração de fé, a sua declaração de amor. A pessoa que vai para o momento do batismo, ele está fazendo uma declaração de fé a Deus, uma declaração de amor. E isso a Bíblia diz que alegra a Deus. O batismo de recém-nascido, ele rouba esse momento de alegria de Deus. Então, é uma heresia grave. Nós não podemos aceitar. Ok? Então, a reforma protestante já começa levando nesse ponto. Mas, além do ponto positivo deles não aceitarem a venda de indulgências, eu digo que o ponto mais positivo deles será eles reduzirem o poder da Igreja Católica. Por quê? Porque o próprio Martim Lutero, a Alemanha, vai se tornar uma praça de guerra entre católicos e protestantes. Na Suíça, o companheiro de Lutero, o Ingrid, também vai estar envolvido em guerra. Calvino, ele vai estar envolvido até na Guerra dos Trinta Anjos, ele vai estar envolvido em enviar pessoas para o Brasil. Nós vamos estudar dessa parte, né? A chegada dos protestantes no Brasil. Então, infelizmente, vai ser um período que vai ter muitas guerras, mas isso vai diminuir o poder da Igreja Católica. E aqui tem um ponto positivo, novamente, a favor das igrejas anabatistas. Porque até essas guerras católicas com protestantes, essa guerra vai fazer os católicos esquecerem um pouquinho os anabatistas. Vão ter momentos que eles vão se unir e vão dar uma surra nas igrejas anabatistas. Mas, a princípio, eles vão estar se batando mesmo. São exércitos lutando com espada. Isso aqui não é uma figura de linguagem, é guerra mesmo. Bom, então, vamos começar esse estudo sobre a Reforma Protestante. O primeiro é Martim Lutero. O comentário diz, a data de 31 de outubro de 1517 marca o início da Reforma Protestante. Então, essa é a data. Por quê? É nessa data que Martim Lutero vai pregar as suas 95 teses. Está bom? É um evento que é considerado o que dá o start na Reforma. Martim Lutero, que viveu de 1483 a 1546, era um monge católico que iniciou um protesto contra a venda de indulgências e, nesta data, fixou na porta da Igreja de Todos os Santos, em Wittenberg, 95 teses contra a cobrança de indulgências. Ou seja, contra esse perdão de pecados que era vendido para as pessoas, né? Ou a saída da alma do purgatório. Como se livrar daquele pecado que o padre não consegue tirar. Lutero, ele sempre pregou isso. A Igreja Católica sempre pregou isso. O que estava havendo era um exagero. A princípio, vocês verão, Lutero, ele não sai da Igreja Católica. Na verdade, o que Lutero está criticando foi o comércio terrível, né? Porque é um indivíduo, ele colocava uma banca, tá bom? Como um camelô e pessoas passando, qual é o seu problema e vai vendendo, vai vendendo. Você acha que você vai pecar em algum momento e vai vendendo perdão, vendendo perdão. Então, o que Lutero, então, critica é esse comércio. Porque a crença de que uma oferta pode tirar a alma do purgatório, nisso Lutero acreditava. Se você quiser, pega na internet, é fácil achar, as 95 teses de Lutero. Eu vou colocar lá no grupo para vocês, as 95 teses de Lutero. Por exemplo, você encontra nas 95 teses, ele defendendo o purgatório, ele não deixou de acreditar no purgatório. A única coisa que Lutero estava criticando era esse comércio descarado, né? Vamos ir dizendo, aí também já é demais, ok? Mas Lutero, ele acreditava nessa doutrina, ele pregava essa doutrina. Nesse momento aqui, 1517, quando ele começa a fazer essas críticas, ele continuava acreditando nessas doutrinas, ok? Ele continuava acreditando nessas doutrinas. A crítica dele era só pelo comércio exagerado. Mas ele era um defensor desse ponto de vista, ok? Bom, quem era o homem da banca, o camelô do perdão, ou o camelô das indulgências, como alguns chamam? Lutero era um homem chamado Johann Tetzel, ok? Ele vai até morrer logo, em dois anos ele morre, ele morre em 1519. Mas ele é que estava com essa responsabilidade, ok? Então, Johann Tetzel, responsável pelas indulgências, respondeu com uma contratese. O Papa determinou que a questão fosse discutida na reunião dos agostinianos. Lutero fazia parte dos agostinianos. Seguia as doutrinas de Agostinho de Ipona. Essa reunião aconteceria em 26 de abril de 1518, na cidade de Heidelberg. Lutero foi à reunião contando com o apoio de muitos bispos. O resultado da reunião foi um aumento de apoio por parte dos bispos a Lutero. Inclusive, nessa reunião, se manifestou a favor de Lutero Martin Busser, um futuro reformador. Então, fazer um resumo aqui desses dois homens para vocês. Esse Johann Tetzel, além de ser a pessoa responsável pela venda de indulgências, de coletar recursos para poder conseguir verbas para a construção do novo templo de Pedro, a nova sede da Igreja Católica, ele era também inquisidor na Polônia. Ou seja, ele era matador de anabatistas. Então, ele que está com essa campanha. É claro que ele vai tentar fazer o mesmo com o Lutero, né? Bom, então, se vocês pegarem, eu botei lá as 95 teses no grupo, ok? Se vocês pegarem as 95 teses, o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar, eu vou ler aqui dois artigos das 95 teses, para vocês, o artigo 27 das 95 teses, elas estão lá no grupo de vocês, vocês encontram na internet também, né? O artigo 27, a tese 27 de Lutero diz, Pregam doutrina mundana, os que dizem que tão logo te limitar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Esse é o artigo 27, a tese 27 dele, né? Porque essa era a expressão usada. Teu parente morreu, né? Isso mexe com o sentimento das pessoas. Ah, sim, morreu o parente meu, né? E a alma dele, então, está no purgatório. Vamos tirar a alma dele do purgatório? E era feito um comércio. Isso mexe com as pessoas. Vou citar um exemplo para vocês. Eu estava, certo dia, desci para almoçar e aí a minha esposa voltou no jornal e o jornal estava passando um noticiário de um garoto de 12 anos que estava no cemitério e ele estava lá com as provas, orando para a mãe dele, para a mãe dele ver as provas que ele estava honrando ela, porque ela morreu. É uma coisa que, assim, sentimentalmente é até bonito. Isso mexe com o ser humano. Você vê um menino de 12 anos chorando, falando, mas aquilo ali é um engano. Esse menino, tomara que ele cresça e que alguém possa ensinar ele, ó, tua mãe não tem como te ouvir. Se você está fazendo o certo, isso é bom, mas não tem como a tua mãe saber agora. Deus, que é justo, que é como teu pai, ele te ouve. Mas essa pessoa, esse menino, ele está enganado. Por quê? Infelizmente, por essa tese católica do purgatório, que isso é essencial na doutrina do culto aos mortos, que é a doutrina da Babilônia. É uma doutrina que, vamos dizer, nenhum cristão deve defender essa doutrina. Isso é algo, espiritualmente falando, é algo pesado. Tá bom? A gente chama também de espiritismo, porque esse é o princípio espírita. Então, esse tema de culto aos mortos é algo que o cristão tem que ficar distante. E também a tese 28, o artigo 28, diz, Certo é que, ao te limitar a moeda na caixa, pode aumentar o lucro e a cobiça. A intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. É o que diz Lutero contra essa venda. Ou seja, ele está criticando essa venda, mas ele sequer critica o purgatório, porque ele acreditava no purgatório. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer a partir disso, irmãos, é que Lutero vai ter apoiadores. Por quê? A igreja católica mantinha um domínio sobre os reis, sobre os príncipes. A igreja católica era detentora de muitas terras. E é sabido que era normal um arcebispo, ele ser mais rico do que, às vezes, um príncipe, um conde, ou até um rei, por conta da quantidade de terras que ele recebia, por conta da quantidade de ofertas que ele recebia, para que as almas saíssem do purgatório. Então, isso fazia deles riquíssimos. E o que os príncipes mundanos, que viviam num estado de pobreza muito grande, e o que o povo também queria? Eles queriam, pelo menos, acabar com essa exploração, porque eles tinham que pagar imposto ao rei, tinham que pagar imposto ao conde, porque todas as terras do mundo estavam, de uma certa maneira, vamos assim dizer, controladas por alguém. Você não podia chegar em qualquer lugar e ocupar uma terra. É como aqui no Brasil. Existe até lei que se a pessoa estiver lá, sei lá, 15, 20 anos, tem uso capião, agora a terra é tua. Mas você não pode chegar e ir ocupando a terra. Então, todas as pessoas tinham que pagar o imposto ao rei. Eles viviam na terra do rei. Tinham que pagar o imposto ao rei. E tinha que pagar também o dízimo da igreja católica, e tinha que pagar para a criança ser abençoada quando nascia. Se a criança morresse no sepultamento, existia o purgatório das crianças, que era chamado de limbo. Agora a igreja católica até acabou com o limbo, acredite. O limbo não existe mais. Naquela época, o limbo foi, acho que agora no século XX, que eles acabaram com o limbo. Ou seja, acabaram com o purgatório das crianças. As crianças que morriam sem batismo, elas tinham um purgatório, um lugar para elas queimarem também um pouco, antes delas irem para o paraíso. Uma coisa inacreditável. Aí morria uma criança, o que acontecia? Se você não fizesse a cerimônia, se o padre não fizesse a cerimônia para tirar a alma dela do purgatório, a alma dela ia ficar lá para sempre. Então, tinha que pagar. E isso, nós falamos assim entre os cristãos, as pessoas pensam, e as pessoas acreditavam. Tem gente que pensa até que isso é uma história inventada. Como é que a pessoa pode acreditar? Como tem história, relato, de um padre que falou, você não pode pagar quando você vê um vagalume andando à noite aí, é a alma do teu filho procurando luz, hein? E as pessoas ficavam apavoradas com aquilo. Diz a história, teve um anabatista, John McCliff, que ele contou essa história. O padre disse para a pessoa que um vagalume era a alma do filho dele, perdido no mundo, sem luz. Pois bem, o comentário prossegue. O Papa estava dividido entre promover uma cruzada contra os turcos e calar no telo. O que acontecia? O Papa tinha os estados papais, né? Eles foram reduzidos e hoje ficou reduzido ao Vaticano. Mas, nesse período aqui, nos dias da Reforma Protestante, nos dias anteriores, os papas tinham inventado uma história, foi um documento que foi comprovado que era falso, né? Eles inventaram uma história que Constantino havia doado uma grande parte da Itália para eles. E os bárbaros que não sabiam ler, quando dominaram Roma, falaram assim, Constantino doou, pode ficar para vocês. Era a terra da Itália mesmo, não era a dele, né? E eles ficaram com um grande território. Nesse período, eles ainda possuíam um grande território. Napoleão, que vai tirar esse território deles, 300 anos à frente, né? Mas, nesses anos 1500, Napoleão é lá nos anos 1800. Nesses anos 1500, o Papa tinha um grande território, tinha um grande exército. E terras, às vezes, do Papa, estavam sendo atacadas, né? Por outros povos. E, nesse período, os Estados papais estavam em guerras contra os turcos. O comentário prossegue. O Papa ordenou que Lutero se retratasse ou fosse levado preso a Roma. Bom, nesse primeiro momento, quando Lutero coloca essa crítica, Lutero, ele não saiu, ele não pensou em abrir uma igreja. Para Lutero, a igreja católica era a igreja de Jesus. Vocês verão mais à frente, que Lutero, por exemplo, ele continuou praticando o culto aos mortos até o fim da sua vida. A igreja luterana, até hoje, ela pratica o culto aos mortos. Vamos dizer, essa prática, que é, claro, é uma das principais colunas, se não a principal coluna do culto de Baal, a igreja católica, ela praticava, como ela praticava desde os dias de Constantino, há 1.200 anos, então Lutero falou, essa é uma doutrina santa, ele continuou praticando o culto aos mortos. Calvino é que vai, não vai praticar o culto aos mortos, mas diz que a igreja católica era a igreja de Jesus, ainda que ela praticasse o culto aos mortos. Então, nesse período, Lutero está criticando só o comércio. Ele não está criticando outras doutrinas católicas. E, para criticar o comércio, é uma crítica à autoridade do Papa. Porque o Papa, já há 400 anos, o Papa tinha conseguido se colocar acima dos reis. Falando em números redondos, nós estamos próximo de 1.500, próximo do ano 1.100 da Era Cristã. Um gregório chamado grande, ele conseguiu mudar a relação do imperador, do sacro império romano germânico, o santo império que o Papa criou, ele conseguiu se colocar acima do imperador. Até aquele momento, ali no ano 1.100, um pouco antes, mas no ano 1.100, número redondo, o Papa e o imperador eram iguais. Deus falava com o Papa e com o imperador, mas a partir de 1.100, o Papa estava acima do imperador. Deus falava com o Papa, esse falava com o imperador e o imperador falava com o povo, governava o povo. Então, todos eles estavam submissos ao Papa. O Papa era a autoridade máxima. Você dizer que essa autoridade máxima podia ser contestada, era algo assim anormal para o povo. Teve imperadores que se ajoelharam diante do Papa por terem contestado o Papa e foram pedir perdão ao Papa. Então, você contestar o Papa e começar a escrever obras, até chamando esse Papa de anticristo, só o fato de contestar o Papa já era completamente estranho para o povo. A princípio, as pessoas falaram, Lutero ficou louco. Ou seja, estamos vivendo o reino de Deus. Ele é o representante de Deus. E você diz que o representante de Deus está errado quando ele autoriza esse comércio. Se ele autoriza, é porque está certo. Vamos dizer assim, as pessoas estariam falando de Lutero. Porque, naquele momento, a palavra do Papa era lei. Lembre-se, quando começaram as cruzadas, as guerras santas, o Papa Urbano II, ele só falou o seguinte, quem contestou a guerra, ele disse, Jesus Cristo disse, eu quero. Foi a expressão que Urbano seguiu. O representante de Jesus, Jesus fala com ele. E ele fala com o rei, então nós temos que ouvir-o. Nesse momento, Urbano II, claro, ele já estava naquela posição acima do imperador. Urbano II foi o Papa que substituiu Gregório. Que colocou o papado acima dos imperadores. Ok? Bom, o comentário prossegue. Temendo que acontecesse com ele, o mesmo que acontecera com John Rousse, que fora condenado, mesmo tendo o salvo conduto, Lutero fugiu. Ou seja, o Papa vai começar a cobrar, vamos dizer, Lutero, vai, claro, mandar seu exército, cobrar os reis que entregue Lutero. E a princípio, Augusto falou, não, nós vamos te dar um salvo conduto. Só que antes, 100 anos antes de Lutero, um católico chamado John Rousse, John Rousse não era anabatista, tanto que os discípulos dele organizaram guerra contra os católicos. Os discípulos de John Rousse mataram um monte de católicos, e católicos mataram eles. São as famosas guerras lucitas. 100 anos antes, o católico John Rousse foi morto, queimado na fogueira, e então Lutero falou, eu também vou ser queimado. Você veja, esse foi um católico que protestou 100 anos antes de Lutero. Então, nós conhecemos a história dele, porque ele foi queimado em praça pública. Mas, no campo onde os anabatistas viviam, eles queimavam, e são poucas as histórias que chegaram até nós. O comentário prossegue. Em 1520, ou seja, vamos andar um pouquinho agora na história de Lutero, ver um pouquinho a sequência da vida dele. Em 1520, Lutero publicou importantes obras, das como, sermão sobre as boas obras, da liberdade cristã, do cativeiro babilônico da igreja, a nobreza cristã da nação alemã, acerca do melhoramento do estamento cristão. E, principalmente, nessa última obra, Lutero vai defender, vai defender esse padrão da igreja católica, que era a religião unida ao Estado. As igrejas anabatistas viviam totalmente separadas do Estado, até porque o Estado estava impregnado da doutrina católica, que dizia que eles tinham que morrer. Então, Lutero vai, nessa obra, exaltar a nobreza da nação alemã, e ele já vai começar a defender, realmente, que eles devem se livrar da igreja católica. Para os príncipes, isso vai ser sensacional, porque você tem um religioso criticando a igreja católica, e, como eu disse, os príncipes passando dificuldades no seu reino, muitos pobres, doença, a peste negra, de vez em quando, vinham surtos da peste negra, eram cerca de 200 anos, que, de tempo em tempo, surgia um surto de peste negra, na Europa, numa pobreza muito grande. Então, eles estavam querendo se livrar da igreja católica. Como? Se é verdade o que Lutero falou, eles vão dizer, as terras da igreja católica, nós podemos tomar essas terras e fazer uma igreja nossa aqui, e acabou esse problema. E isso é que vai acontecer, que os católicos reclamam até hoje de violência, mas a violência era própria dos católicos, e vai continuar com a filha deles, que são as igrejas protestantes. O comentário prossegue. A princípio, Lutero não saiu da igreja católica, mas, em 1521, o Papa Leão X o excomungou, ou seja, ele nunca saiu da igreja católica, pensando em abrir outra igreja, depois ele vai abandonar outras doutrinas católicas, mas Lutero, nesse momento, ele estava criticando as indulgências, mas a igreja católica não podia viver sem esse comércio de almas. Por quê? Porque ela precisava manter um exército, ela precisava construir uma basílica maior para São Pedro. Então, ela tinha que manter esse comércio, ela precisava de dinheiro, além dos dízimos que as pessoas pagavam, ela precisava de mais dinheiro. Então, esse comércio era essencial. E falar para uma pessoa que, se ele doasse uma determinada quantia, a alma da esposa dele ou do filho dele vai sair do purgatório, as pessoas entregavam. Então, essa doutrina não é bíblica e era utilizada para multibriar as pessoas, como é utilizada até hoje. O comentário prossegue. Em 1522, Lutero publicou a tradução do Novo Testamento em grego para o alemão. Essa foi uma outra coisa boa que os protestantes fizeram. Por quê? Porque a igreja católica, ela proibia a leitura da Bíblia. Nenhum povo tinha a Bíblia na sua língua, por exemplo, o alemão, o inglês, o francês. Não, eles tinham só em latim. Aqueles que tentaram fazer uma tradução como 200 anos antes, o anabatista John Wycliffe fez na Inglaterra, os pregadores que John Wycliffe enviou pela Europa, eles foram perseguidos pela igreja católica, muitos deles mortos na Inquisição. Por quê? Porque ela não queria uma Bíblia em inglês. Para a igreja católica, o povo não deveria ler a Bíblia. A igreja católica, irmão, não existe dúvida que essa é a religião de Paulo. Como é que você vai proibir a leitura da Bíblia? Isso não cabia no entendimento das pessoas. Por isso, foi uma coisa boa. Então, esse grupo de católicos, no caso, o Lutero, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é bom, se agora eu estou aqui, já não me mataram, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais um impacto. Eu vou, no caso, traduzir o Novo Testamento grego para o alemão. Porque o mestre dele, ele tinha traduzido, no Erasmo de Roterdã, ele tinha publicado o Novo Testamento grego. Então, agora você podia, com o dicionário de grego, você tem o texto grego, antes você não tinha acesso a esses textos. Então, isso é uma parte boa, porque a Bíblia se espalhando pela Europa, o que vai acontecer? A Bíblia se espalhando pela Europa vai aumentar o conhecimento de Deus, mas as pessoas vão criticar a Igreja Católica e o poder da Igreja Católica vai continuar diminuindo. Não vai ser de imediato, mas essa redução do poder católico vai dar um fôlego para as igrejas anabatistas, para a Igreja Cristã. Tanto que, a partir de 1600, 100 anos à frente, nós estamos estudando 1500, a partir de 1600, nós veremos já diversas notícias de igrejas anabatistas viajando até para os Estados Unidos, viajando para as Américas. A partir de 1700, vai crescer muito o número de igrejas anabatistas fazendo missões. E a partir de 1800, é então que o Evangelho cresce mesmo porque a Revolução Francesa e a Independência dos Estados Unidos vão ser estabelecidas leis determinando que ninguém poderá ser molestado por sua fé. E Napoleão vai levar essa lei dos ideais franceses por toda a Europa. Então, a perseguição na Europa vai diminuir e vai ser estabelecido mesmo a partir de 1800 a paz, pelo menos em termos de perseguição para anabatistas e judeus. Bom, prosseguindo na história de Lutero, então, oito anos após o seu protesto, em 1525, quando estourou a Guerra dos Camponeses, apesar de um discípulo seu chamado Thomas Munster lutar com os camponeses, Lutero se posicionou a favor dos reis e soberanos. Irmãos, esse tema da Guerra dos Camponeses é um tema super contraditório e eu vou pedir, inclusive, vocês, assim, para ficarem bem atentos sobre esse período que nós vamos comentar. Por quê? Porque o que é essa Guerra dos Camponeses? Como vocês sabem, os anabatistas viviam no campo, eles viviam escondidos nas montanhas porque, senão, os católicos matavam eles. Ok? Ou seja, os anabatistas eram camponeses. Mas, presta atenção, nem todo camponês era anabatista. Depois eu vou contar com mais detalhes a história desse homem chamado Thomas Munster. Aqui nós estamos vendo a vida de Lutero e eu citei um momento esse homem. Nós veremos mais à frente Thomas Munster, ele era um católico, aí ele se tornou luterano. E, como luterano, ele vai liderar um grupo de camponeses. E, por conta disso, a história quer dizer que os anabatistas foram que organizaram essa Guerra dos Camponeses. mas, em primeiro lugar, os historiadores, eles comprovam que existiam anabatistas que não pegavam em arma de jeito nenhum. Eles morriam, mas não negavam a sua fé e também não se defendiam. Tá bom? Isso a história comprova. Esse Thomas Munster, ele era um luterano. o que ele vai fazer? Bom, ele vivia com os camponeses, tá ok? E os camponeses estavam numa pobreza muito grande. A Europa vivia há cerca de 200 anos surtos de tempo em tempo de peste negra, sem contar que a Europa ela tinha muito problema sanitário, né? Não existia esgoto como existe hoje. as doenças, tá ok? As pessoas tinham que pegar água em fontes que puxavam de poços, em praças. As pessoas não tinham água na sua casa como nós temos hoje. Tá ok? E muitas dessas águas eram, às vezes, contaminadas por algum esgoto. A mortandade era muito grande e a pobreza era muito grande. E nesses períodos também, teve períodos de invernos rigorosos que fizeram com que a fome aumentasse na Europa. Então, os camponeses estavam passando fome. Quando eles viram que os príncipes tomaram a terra dos católicos, o que esses camponeses falaram? Poxa, nós também podemos nos beneficiar disso. Nós também podemos tomar algumas terras. Vamos também começar a tomar a terra. Tomar a terra de católicos, tomar a terra dos príncipes. o que Lutero vai fazer? Ele vai ficar a favor dos príncipes e dos soberanos, apesar desse Thomas Munster comprovadamente ser um discípulo dele, amigo dele. Então, Lutero escreve um texto incentivando os príncipes a usar a força contra esses camponeses. Eram pessoas pobres, ok? E aí é mais um motivo que os comunistas falam, que tanto católicos quanto protestantes sempre estiveram do lado dos ricos. Quando os camponeses, os trabalhadores, como os comunistas falam, os trabalhadores, a classe operária, quando eles recorreram a Lutero, Lutero mandou os príncipes enviarem lá um exército e matar os camponeses. Depois, nós vamos estudar essa guerra até em termos de números, que foi realmente uma coisa horrível, ok? Bom, vamos dar uma parada aqui e nós continuamos. a Lutero mandou a Lutero mandou a Lutero mandou